Essa história é muito esquisita, né? A locadora disse no começo que 17 carros tinham sido roubados. Depois, refizeram as contas e viram que seriam 11. Na verdade, é uma diferença bem grande, né? Considerável, né? Sete pessoas já foram presas, suspeitas de participar do furto. Outras duas estão sendo procuradas. Vamos chamar a Mônica Novaes para contar para a gente quem são essas pessoas. Boa noite, Mônica. Boa noite, Fernanda, Magno. Olha, eu já começo aqui conversando com uma das delegadas, um dos delegados à frente do caso, é a doutora Rafaela Azir. Doutora, a pergunta que vem do estúdio é quem são essas pessoas que já foram presas, né? Nove identificadas, foram nove mandados de prisão, sete já estão presas e elas já agiam aqui no Estado? Boa noite, boa noite a todos. Na verdade, são pessoas que residem aqui na capital, na grande capital, vamos dizer assim. Todas elas com envolvimento no mundo do crime, quer por furto, roubo, homicídio, tráfico de drogas. Então, todas as pessoas com passagem aí policial, né? Com estilo de vida voltado ao crime e cada uma delas tem uma ação nesse crime de furto, tem uma participação, tem um envolvimento. Essas duas pessoas que ainda estão sendo procuradas, né? Isso vai trazer mais desdobramentos para esse crime que chamou muito a atenção da polícia? Com certeza. Inicialmente, até pelo quantitativo de veículos, né? A gente não tinha uma ideia, se era 19, 17, a empresa nos forneceu aí números que depois se comprovou que, na verdade, eram menores. São 11 veículos, dos quais, sim, faltam ser recuperados. Com certeza, haverá um desdobramento, até porque essas pessoas estão foragidas. E, para além disso, a Superintendência de Identificação Humana fez um trabalho sensacional, inclusive, junto com a Polícia Técnico-Científica. Então, nós temos na investigação provas técnicas que trazem aí a participação de outras pessoas. Então, além do cumprimento do mandado dessas que estão foragidas, nós temos aí um provável indiciamento desses outros que foram apontados nos trabalhos. A intenção era roubar aqui? Eles deixavam esses veículos esfriando, a gente pode dizer assim, para depois levar e vender em outros estados? E, exatamente, no curso da investigação, restou provado que os veículos, eles iam para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e ali seriam comercializados. Por essa razão, a gente acredita que eles ainda possam estar aqui na Grande Capital. Por quê? Porque, ontem, a Polícia Militar recuperou outras duas caminhonetes, e nessas caminhonetes houve a retirada dos sinais identificadores, das placas delas, numa tentativa de dar aí uma aparência de legalidade nesses veículos, para que eles pudessem trafegarem nas nossas vias. A gente, a senhora mencionou, né, Polícia Militar, a gente está aqui ao lado também do Tenente Coronel Paulo. Boa noite, Tenente Coronel. Como é que foi isso? Vocês, desde o início, um trabalho em conjunto entre as polícias, né, e como é que foi o momento? Eles voltavam para esses lugares, onde os carros estavam ali esfriando, até ver se não havia um rastreamento? Como a senhora disse, a verdade é que a Segurança Pública tem trabalhado integrado há algum tempo, e por isso tem tido sucesso. A Polícia Militar é a primeira acionada, que é o comum, dia a dia. Foi acionada na parte da tarde do domingo, apesar que o crime aconteceu entre sábado e domingo, e o responsável pelo estabelecimento tomou o conhecimento pela manhã e nos acionou. A partir do momento que foi acionado, ele mesmo meio que desesperado, causou imagens no galpão dele mostrando a ausência de alguns veículos, que, na verdade, ele não sabia nos colocar se foram furtados ou se estavam guardados de outro galpão, anunciou-se aí, extrapolantemente, 19 veículos furtados, e isso causou um certo transtorno, porque não acontece isso em Goiás, nunca aconteceu nem na época que se roubava muitos veículos, né? Hoje, quando se dá notícia na capital que se rouba algum veículo, já não é... é meio que extraordinário hoje, graças a Deus. Mas, a partir daquele momento que a Polícia Militar tomou conhecimento, já compartilha com as altas forças de segurança pública dentro do Estado de Goiás, e começou-se divulgação de placas, patrulhamentos, serviços de inteligência, serviço integrado, identificação humana e tudo. E, naquela, de domingo para segunda, a Polícia Militar já recuperou três veículos, e a Polícia Militar recuperou um. Desses três veículos que a Polícia Militar recuperou, dois estavam, como a senhora disse, inicialmente, esfriando, estacionados, aguardando para serem locomovidos depois. Dois estavam ocupados. Infelizmente, um dos abordados desses dois veículos resolveu fugir, e fugindo em outro veículo. E aí, houve acompanhamento cedo, infelizmente, confronto, e ele veio a óbita. A Fernanda quer fazer uma pergunta, só um minutinho, por favor. Pode falar, Fernanda. Como é que... tinha algum ex-funcionário aí entre os presos, ou funcionário, como é que eles sabiam que era tão fácil entrar assim e levar tantos veículos? Vou passar a pergunta, então, agora para o doutor Danilo. A pergunta que vem do estúdio, delegado, é se há suspeita de participação de algum ex-funcionário, alguém que conhecesse a realidade ali daquela locadora de veículos, para ter facilitado essa ação, que foi tão rápida. A Polícia Civil trabalha com algumas linhas de investigação. Uma delas é a possibilidade de informação privilegiada de alguém que conhecesse e que tivesse possibilitado a abertura ali do calpão, o acesso a esses veículos. Isso pode ter ocorrido, não é descartado ainda pela Polícia Civil, mas também trabalhamos com a hipótese de que realmente tenham arrombado ali o cadeado, retirado e levado esse cadeado após acessarem, ter subtraído esses veículos. Então, a Polícia ainda trabalha com essas duas vertentes de investigação. Para a gente só arrematar, até agora, quantas pessoas detidas e quantos veículos recuperavam? Nesses cinco dias de investigação, foi possível recuperar seis veículos, foram sete pessoas presas, outras duas pessoas estão identificadas e com a prisão já decretada, são consideradas foragidas, e isso foi possível nesse curto prazo, em razão dessa ação, dessa atuação integrada entre as instituições, Polícia Militar, Polícia Civil e com o apoio do Instituto de Identificação e também da Polícia Científica. Então, eu agradeço agora a todos os nossos entrevistados, Fernanda, Magno, esse trabalho que foi rápido e surpreendeu a própria polícia, que podia imaginar que ainda levaria um certo tempo para identificar e saber a participação de cada um desses envolvidos. Eu volto com vocês. Obrigada, Mônica. Obrigada, Mônica. Muito incomum, né? Invadem uma locadora cheia de carros e roubam 11 carros. Essa quantidade de veículos. Essa quantidade de veículos. E essa conta errada também chamou muita atenção no começo, né? De 19 para 11 é uma diferença muito grande. Se afobaram, talvez, ou por desorganização mesmo, né? É, o próprio Tenente Coronel disse que isso atrapalhou um pouco a investigação, porque era uma discrepância muito grande. É, o que é a história muito grande? Obrigado.